Oh, I thought it is to ride it all night long, so I've been slain Hey! Do you know, do you know, do you know all the way Oh, I thought it is to ride it all night long, so I'm slain Qual a próxima? Que tal? Noite Feliz? Ah, tá passando o jogo dos bullets! Que horas? Ei, é Natal! O seu tio Dave e eu costumamos cantar cantigas de Natal desde que nós temos É, é tradição da família Vamos deixar a data mais divertida Calma Ah, que tal ponche? Biscoitos? É isso aí Ótimo! Ai, eu tô foda Playbilly, o que aconteceu? E é Natal do ginásio Bem, vamos torcer para que Papai Noel traga para os bullets um Natal de base Que vença no jogo Oh, chega de comer mole, esta foi a melhor comida que eu já experimentei O que que é? Peru, bolha de batatas e ervilha Ervilha